Olá pessoal, tudo bem? Bom, amores, como prometido a vocês, chegamos aos 20 mil inscritos e é claro que eu trouxe o sorteio tão prometido, tão falado desse canal. Gente, eu tô muito, muito feliz e muito obrigada a vocês que chegaram aqui no canal, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pela ajuda realmente que vocês dão aí no dia a dia, né, pro nosso canal crescer. Então, muito, muito obrigada. Hoje, quando eu tô gravando, gente, eu tô muito feliz porque hoje a gente já passou dos 20 mil, assim, muito, já somos 20 mil e mais de 500, né, inscritos. Mais de 20 mil e 500 pessoas aqui no canal, como eu costumo brincar muito, né, são 20 mil, 500 e pouquinhos corações, gente. Eu tenho hábito de falar corações porque é o que eu tento atingir de vocês, sabe, é o coraçãozinho de cada um, o vídeo é feito sempre com muito carinho e eu tô muito, 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 muito feliz, gente. É, por tudo isso, sabe, por essa conquista aqui do canal, por ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigada a todo mundo. Eu tinha que começar esse vídeo dessa forma porque não tem outra forma, né, de eu chegar até vocês, de eu agradecer tanto carinho. É, e é isso, vamos, né, às coisinhas do nosso sorteio. Esse sorteio foi feito com muito carinho, muito especial. A gente vai ter dois sorteios aqui no canal pra vocês terem aí duas oportunidades de ganhar, tá? Mas antes da gente começar esse vídeo, tu já dá like nesse vídeo, até porque é uma das, né, coisas que você precisa fazer, então já dá like aqui nesse vídeo. Se você é novo, chegou agora aqui no canal, te inscreve aqui abaixo, faz parte aí do nosso canal até pra você poder participar aqui do sorteio, tá certo? E já me acompanhe nas redes sociais, é Letícia Rodrigues Blog, Facebook e Instagram, certo? Bora lá! Então, meus amores, como são dois sorteios que eu mencionei, né, será um sorteio aqui no canal e um sorteio no Instagram. E eu vou começar dizendo o que a gente vai precisar fazer no Instagram e depois eu falo aqui do canal, tá certo? Então eu vou começar mostrando o kit do Instagram pra vocês saberem o que que é, se vocês vão querer participar. Eu acho que vocês vão querer porque o kit tá muito legal. Então vamos lá! No kit do Instagram, a gente terá essa paleta aqui da Ruby Rose, que é lançamento, né, gente? É um lançamento recente. Essa daqui é a Be Stylist e ela vem com tonzinhos mais neutros e alguns tons mais coloridos. Ela é lindíssima, a pigmentação tá bem legal dessas paletas. Em breve eu vou trazer resenha aqui no canal e esse é o primeiro item. O segundo item, amores, é essa toalha de maquilante da Macrylan, gente. Toalha de maquilante é vida, é muito legal. Então tem essa toalhinha. Teremos também um primer de olhos da Ruby Rose. Olhem só! Que esse aqui tá muito legal, tá, gente? Eu preciso comentar. Quarto item, amores, é um batom da Latika. Esse aqui é o número 34 e os batons da Latika são maravilhosos. Eles têm uma pigmentação e uma fixação incrível. Então é o número 34 da Latika. Teremos também essas esponjinhas aqui da Macrylan. Teremos um esmalte da Vult, que é lançamento, é o puro nude perolado. Eu recebi ele na Beauty Fair e eu não usei justamente pra sortear pra vocês, porque ele é 5 free. E por ser lançamento, né, da Vult. Ele é lindíssimo, gente, lindíssimo. Também tá aqui no kitzinho. E também temos aqui um batom de efeito metálico da Zanf. Então a gente tem esse kitzinho aqui, todos esses produtinhos para o nosso Insta. E quais são as regrinhas, né? Quais são as regrinhas aí do Insta, gente? Você vai ter que me acompanhar no Instagram, então você tem que me seguir lá. Não tem jeito, essa é a primeira regra. Eu vou postar a foto desse sorteio oficial lá no Instagram, vai estar certinho. Então no dia que esse vídeo for ao ar, vai já estar lá a fotinho bonitinha pra vocês, sorteio oficial. Eu vou postar essa fotinho aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí nessa foto você vai ter que dar o coraçãozinho lá, curtir a foto, né? E vai ter que comentar marcando 3 amigas. Então vamos lá. Você tem que seguir no Instagram, dar o coraçãozinho na foto oficial do sorteio e vai ter que comentar marcando 3 amigas. Lembrando, gente, que é apenas 1 comentário por pessoa. Então você só vai poder marcar 3 amigas. Se você marcar um monte de gente em vários comentários ou repetir comentários, eu vou excluir todos os seus comentários. Eu sempre deixo claro isso aqui e infelizmente ainda tem gente que acaba tendo essa prática de marcar um monte de gente no comentário, assim, com vários comentários, marcando um monte de gente. Gente, não é essa a proposta, tem uma chance pra cada um. Então não marca mais de 3 pessoas, não bota vários comentários porque você vai ser desclassificado do sorteio, tá? E essas são as regrinhas do Instagram, tá? Bem simples, bem simples mesmo. É só seguir por lá, acompanhar, enfim, dar o coraçãozinho. E claro, né, gente, que teremos também algumas amostrinhas que eu vou incluir nos dois kits que não estão aqui ainda, as amostrinhas, porque eu vou selecionar aí durante esses 15 dias pra botar várias coisas diferentes pra vocês. E aqui no canal a gente também terá um sorteio. Também tá partindo desse vídeo aqui o sorteio, tá? Esse é o vídeo oficial desse sorteio do canal. E aí você vai ter que fazer a seguinte coisa. Primeiro que você tem que ser inscrito no canal, porque não tem lógica, né, gente? A gente dá um sorteio aqui e você não se é inscrito. Então você tem que ser inscrito no canal, você vai ter que curtir a foto, é a segunda coisa aí, né, a segunda regrinha. E a terceira regra, gente, é comentar aqui abaixo desse vídeo, tá? A seguinte coisa. Você vai me contar o que você gosta aqui no canal, você vai me contar que tipo de vídeo você gosta de ver, o que mais te atrai aqui no canal, por que você é inscrito aqui. Ah, porque eu gosto de ver o vídeo tal, que aí eu vou saber quais vídeos, gente. A ideia desse sorteio também é eu saber quais vídeos vocês mais curtem. E aí eu posso sempre trazer renovando esse tipo de vídeo aqui no canal. Então você comenta aqui abaixo isso. Ah, Letícia, eu gosto do vídeo tal, enfim. Lembrando também, gente, que é apenas um comentário por pessoa. Então aqui do canal é ser inscrito no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário dizendo aquilo que você mais gosta no canal, tá certo? Lembrando que é apenas um comentário por pessoa. E o resultado do sorteio, que eu sei que vocês devem estar curiosos, né, gente? Vai ser dia 22, que é um domingo. Ele sai dia 22 aqui no canal, o vídeo, com o resultado do sorteio dos dois. Tanto do Instagram, quanto aqui do canal, tá certo? Então serão aí dois ganhadores. E acabou que eu não mostrei o kitzinho, né, do canal. Eu sei que vocês estão curiosos, eu já vou mostrar, tá? Então, gente, é simples, mas é claro que nos dois você tem que deixar o seu perfil aberto para que eu possa verificar essas informações. Tanto no Instagram o seu perfil precisa estar aberto para que eu possa ver se realmente você me segue, se realmente você deu... para eu conseguir também, né, ter contato com você, mandar mensagem para você. E no canal você também precisa deixar aberto, gente, para eu visualizar se você é inscrito no canal. Tem muitas pessoas que deixam essa opção bloqueada para ninguém ver onde você é inscrito, só que eu não consigo saber se você está inscrito aqui, se você não deixar essa opção aberta, tá? Enfim, agora vamos mostrar aqui o kit do canal, que é nada mais nada menos que uma paleta da Belly Angel. O último sorteio que eu fiz, eu também sortei uma paletinha dessa, só que lá no Instagram. Então esse aqui é do canal, olha. Está no kitzinho. Essa paleta, o primer da Ruby Rose, que é o Studio Perfect. Também está, incluso, essa esponjinha aqui da Macrylan, que é aquela de topinho mais pontudinho, que é novidade, tá, gente? Temos também aqui um adesivo para maquiagem, que é aquele de você colar e ajudar você a fazer cantinhos, enfim. Teremos também uma super novidade da Ruby Rose, que é o bronzeador, esse é a cor 02, mas ele é uma espécie de iluminador, tá, gente? Ele é lindíssimo e é super lançamento. Teremos também aqui um batom líquido da RK By Kiss, que é esse aqui, lindíssimo. Ele é um tonzinho de nude. A cor dele... Deixa eu ver se está aqui o nome. Ai, não estou achando o nome. Enfim, né, gente? Ah, está aqui, ó. Angel Wings. Gente, é lindo. E também tem esse aqui, que é da Latica, que é o número 31. E teremos... É, teremos isso. E mais também, como eu falei antes, as amostrinhas que eu vou mandar no kit, mas que não tem porquê eu ficar mostrando no detalhe aqui, mas eu vou mandar mais algumas amostrinhas, coisas de cabelo para vocês, tá certo? Então, são esses os dois kits, são essas as regrinhas. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do Instagram, o link da foto do Instagram, para você poder ir certinho lá. Eu vou deixar tudo aqui, linkadinho, no detalhe, todas as regrinhas para vocês. Não deixem de participar do sorteio. Vocês têm aí 15 dias para participar. Chama todo mundo, se você quer ter mais chances de participar, chama sua mãe, sua amiga, chama todo mundo para participar, né, gente? Que vocês, claro, por exemplo, se você pede para sua mãe participar, para você ganhar, é mais uma chance. Então, chama todo mundo para acompanhar aqui o canal, seguir as regrinhas. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanha o canal, aos 20 mil corações aqui do canal. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse sorteio. Eu sei que demorei um pouquinho a postagem, porque está meio corrido, tá? Mas está aí o vídeo para vocês. E é claro, né, gente, que você não pode esquecer de seguir nenhuma dessas regras, senão, infelizmente, você está desclassificado, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Um grande beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!